Música Sem dúvida nenhuma a gente não sabe o que exatamente vai dar isso, mas nós, a União Nacional de Estudantes, junto com as outras entidades juvenis brasileiras, nós temos muita clareza qual que é o nosso lado nessa luta e que nós vamos efetivamente combater qualquer pauta retrógrada, qualquer pauta que retire direitos da juventude, qualquer pauta que desrespeita a encarceramento, a menos educação, a menos qualidade de vida da juventude, nós vamos fazer enfrentamento com todas as outras entidades. A União ocupou a CCJ junto com a UBS na última semana, vamos ocupar Brasília novamente, vamos nos manifestar no dia 30 e se a gente não puder entrar dentro do Congresso Nacional, que isso em si já é um grande absurdo, já que é lá, que é a Casa do Povo, nós vamos ocupar as ruas de Brasília, nós vamos ocupar o Planalto, nós vamos mobilizar das formas que a gente conseguir, mas a gente não admite a redução da maioridade penal, a gente quer mais escolas, mais educação, mais qualidade de vida, mais direitos para a juventude brasileira. Música 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 Música